Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nossa gratidão a Ti pelos dias que podemos passar aqui juntos aprendendo da Tua Palavra, especificamente buscando ferramentas para o nosso Ministério de Aconselhamento. Muito obrigado pelos recursos que chegam até nós, pedimos graça, sabedoria do Senhor para podermos aplicar estas verdades, primeiramente em nossas vidas pessoais, mas também ajudando o povo de Deus. Está tão carente da instrução, da direção, da Tua Palavra. Abençoa-nos nesse tempo juntos, vida de cada irmão que pode se dedicar e investir esse tempo. A nossa gratidão a Ti, porque oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém. Só me apresentar rapidamente, meu nome é Paulo Santana, eu sou missionário da Palavra da Vida, já estamos na Palavra da Vida há 28 anos, trabalhando como missionários, professor especificamente no Seminário Bíblico de Palavra da Vida, lá na cidade de Atibaia, pastor Marcos Mota, David, vários têm passado por lá, e lá temos investido as nossas vidas, é o lugar que Deus tem nos dado o ministério. Marcos já falou também, nós trabalhamos especificamente com os alunos casados, atualmente temos 25 famílias, alunos, por ser uma escola de ensino residente, então o aluno tem que morar no campus, esse tipo de escola já está fora de moda, não é? Poucas escolas no Brasil permanecem com esse ensino, porque nós temos uma filosofia de investir na área de estudo, não somente estudo, mas na área da vida, mas também no ministério dos nossos alunos. Essa é a filosofia da Palavra da Vida. E Deus tem dado para mim a Dulce, a minha esposa, estamos casados há 28 anos, tem nos dado a oportunidade de ministrar na área do aconselhamento bíblico, fazendo muitos aconselhamentos, mas também buscando recursos e treinamentos. Então, eu quero dizer que é um privilégio, uma oportunidade que temos de estar com vocês aqui. Quem sabe o finalzinho, tendo tempo, a gente abre para algumas perguntas. O pastor Jário Cáceres, pela manhã, se você estava aqui, ele disse que meio que os temas estavam quase se cruzando, então ele falou, vou pisar um pouquinho no calo do Valdeci, o Valdeci pisou no meu, e eu vou pisar no do Bob Jones, porque os assuntos estão realmente muito próximos quando nós voltamos para a questão de conflitos. E eu acho que eu vou pisar no calo de todos eles. Eu vou falar de um item que eu espero que o Robert Jones não fale amanhã, hoje à noite e amanhã, na palestra dele. Esse material que eu vou conversar com os irmãos, é parte de um material tanto do Robert Jones, quanto do Ken Sandy. Ele mencionou um livro para vocês, que a editora Nutra tem aí, que se chama Conflitos no Lar e a Escolha do Pacificador. Se você está envolvido com aconselhamento bíblico, esse é um livro que você não pode deixar de ler ou de ter na sua biblioteca. São dois livros, um a editora CPAD lançou, chamado O Pacificador, e o outro foi a editora Nutra. Mas tem um terceiro livro, eu posso pegar, eu queria mostrar para os irmãos, é uma editora que está lá na cidade de Curitiba, também o autor é o Ken Sandy com um outro co-autor, o Kevin Johnson, que se chama O Pacificador. Me parece que ele é uma versão mais condensada, editora crescendo, O Pacificador. Um desses daí seria importante você adquirir, ler cuidadosamente e ver muito do que o próprio Robert Jones tem passado, vem desses conceitos aí do Ken Sandy. Ele tem esse ministério lá nos Estados Unidos, o próprio Robert Jones é parte da equipe de pacificação, seja para situações individuais, de casais, de família e de igrejas. Quando nós falamos de conflitos, um grande desafio aparece para nós, como é que a gente resolve conflito. Uma palavrinha bíblica para nós está ali em Mateus 5,9, é o versículo que está projetado aí para você. No sermão do monte, como é conhecido, o sermão da montanha ou das bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz o seguinte, bem-aventurados quem? Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Na verdade ele não está colocando uma condição, sua salvação depende se você é um pacificador, não é isso que o texto quer dizer. Ele está dizendo que há uma bem-aventurança. Alguns traduzem a palavra bem-feliz, não é? Pode significar isso, mas a ideia de uma bem-aventurança serão os pacificadores. Eu por um tempo achava que eu era pacificador, porque eu venho de um lar bem conturbado. Pai alcoólatra, muitas confusões, brigas, e aquilo causava muito medo, não é? Quando criança. E eu sempre falava, quando eu crescer, quando eu ficar adulto, quando eu me casar, eu não quero brigar, eu não quero ter conflito, por conta, não é? Aquele efeito de pêndulo, não é? Querer ir para o outro lado. Mas uma das realidades da vida é que teremos conflitos. Mas eu achava que pelo fato de eu fugir dos conflitos, isso me tornava um pacificador. Eu falava, ô irmão, ô, vocês querem brigar aí? Problema de vocês, eu sou da paz, deixa eu cair fora. Mas isto não é ser pacificador. O pacificador é aquele que vai no olho do furacão, e lá ele promove a paz. Ele vai trazer recursos, ele vai trazer reconciliação, ele vai trazer informações em que vai ser possível trazer uma convivência de paz. Isso é o que é ser pacificador. Não é alguém que foge, que passa de largo do conflito. Mas interessantemente, o texto diz que a nossa filiação, ela é mais claramente vista, e eu vejo aqui como uma questão até missiológica, não é? De alcance. As pessoas verão que de fato somos filhos de Deus se nós formos esses pacificadores. Você dá um testemunho muito mais claro de quem você é filho se você for pacificador, se você for alguém que promove a paz em meio a conflitos. Logo, eu tenho que fazer a pergunta para você. Você só pensa na resposta, não tem que dizer para mim. Você tem sido um pacificador? Você tem promovido a paz diante dos conflitos, sejam eles intrapessoais, sejam eles interpessoais, de você com outras pessoas, ou dentro do relacionamento de mutualidade. Entre os irmãos, você percebe, Deus te coloca próximo a uma situação de conflito, o que você faz? Você foge desse conflito? Se você crê, de fato, como temos aprendido, entendendo a soberania de Deus, Ele permite essas situações justamente para que exerçamos a nossa fé, o que nós queremos das Escrituras para ser colocado em prática. Então, você tem sido um pacificador, você pode dizer que o seu sobrenome é, ah, lá ali está o Paulo, filho de Deus, ali está o Rúlio, filho de Deus, ali está o David, filho de Deus, se realmente carregamos esta filiação, não é? Nós temos também esta responsabilidade de sermos pacificadores. Você é alguém que é pacificador ou alguém que contribui com mais lenha para a fogueira? Aquele que as pessoas olham, vixe, lá está vindo ele com dois galões de gasolina, agora o circo vai pegar fogo de vez, não é? É evidente que para nós, como cristãos, nós que conhecemos o Evangelho, que somos filhos de Deus, essa não pode ser a nossa atitude ou resposta diante dos conflitos. Aí, então, o Kensande, e é uma parte que eu quero gastar um tempo com os irmãos, ele sugere três tipos de respostas aos conflitos. Na verdade, a tradução, ele fala do terreno lamacento, ou do terreno escorregadio, diante da possibilidade de sermos pacificadores. Então, pacificador, evidentemente, é um tipo de resposta, é a resposta bíblica que esperamos. Mas fora da resposta de pacificador, tem dois outros tipos de respostas possíveis, elas são básicas. Geralmente, é a maneira como as pessoas respondem ao conflito quando não são pacificadoras. Então, ele vai dizer que destas respostas básicas, o primeiro tipo de resposta são respostas tipo escape. A tendência da pessoa a querer escapar do conflito. Ela olha para a situação, vê o conflito como algo muito grande para a vida dela. Eu não sei como resolver, eu não tenho esperança, eu não tenho recursos, o conflito é muito grande. E aí, na tentativa de escapar dos problemas, dos conflitos, ela simplesmente vai negar que o problema existe. Aí você pergunta para o irmão, ô irmão, como é que estão as coisas? Se é no comprimento, não sei como é aqui em Goiás. Lá em Minas, tive o privilégio de trabalhar um tempo no sul de Minas, na região nossa lá, saindo do estado de São Paulo, as pessoas, elas perguntam, mas também já respondendo. Você anda na rua e fala assim, bom, 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 você cumprimenta as pessoas assim. E aí, está tudo bem? Mais ou menos isso, né? Não sei como vocês aqui em Goiás perguntam, mas a tendência da resposta dessa pessoa que está vivendo um conflito, que ele é tão grande, a tendência é de dizer que está tudo bem. Ah, está tudo bem. Está tudo ok. Mas, na verdade, ela está negando. Você está com algum problema? Não, mas você sabe que tem, porque você percebe, seja no rosto, nas expressões, na aflição que a pessoa está carregando na vida dela. Dentro do relacionamento conjugal, isso é muito comum de acontecer. Muitas vezes, as esposas estão sofrendo e elas se cansaram de falar, de tentar trazer para o diálogo e ver que não dá mais conta. Então, o problema é tão grande que é melhor dizer que está tudo bem mesmo. Muitas vezes, o marido, que passou um tempo em silêncio, cheio de ira no coração, vai dizer a mesma coisa. Com temor aos homens, no coração, porque, se eu falar, eu vou me expor. O homem é muito mais orgulhoso de reconhecer os problemas. As mulheres sentem muito mais. Eu e a Dulce, a minha esposa, nós temos o Ministério de Aconselhamento de Casais. A tendência da procura inicial é sempre da mulher. E muito menos dos homens. Mas a gente sempre tenta convencer e, no aconselhamento, a gente sempre tenta envolver o casal. Essa é a situação ideal. Mas há uma tendência, então, muitas vezes, do homem negar, porque há uma dureza no coração. Eu sei toda a teologia, eu conheço a Bíblia, para que eu vou procurar um conselheiro? Por que eu vou expor a nossa vida familiar? Então, o melhor a se fazer é negar. Eu não sei como resolver. Então, deixa como é que está para ver como é que fica. Mas não vai ficar bom. Um segundo tipo de resposta no relacionamento, desculpa, para os conflitos, ao invés de negar, o indivíduo agora já começa a evitar um ao outro. É literalmente uma fuga. Um fugindo do outro. Será que isso acontece dentro de um lar cristão? O marido que arruma mais hora extra só para não voltar para casa e encontrar com o conflito dele. A esposa que vai dormir mais cedo, porque ela prefere estar dormindo a hora que o conflito dela chegar. O filho adolescente que se tranca no quarto com o seu laptop, com alguma desculpa de um trabalho que tem que fazer para a escola, mas, na verdade, ele quer ficar isolado porque ele tem dificuldades no relacionamento com os outros familiares, com o irmão, ou a irmã, ou o pai, ou a mãe. Isso tudo é fuga. Aquela velha história do irmãozinho que tem dificuldade com outro irmão da igreja e ele está indo na cidade e vê o irmão vindo naquela calçada e ele dá um jeito, então, de mudar para outra calçada, entra numa loja justamente para fugir do irmão, porque meu conflito está ali e eu não sei como resolvê-lo. Então, é melhor eu tentar escapar dessa, dessa fria. Você vê que é uma progressão, uma tentativa de negar, isso acontece dentro do contexto mais próximo ao nosso, que é familiar. Aliás, o conflito, ele não só está lá no Oriente Médio, não está acontecendo entre o Kim Jong-un e o Donald Trump, não é? Ele está muito mais perto de nós. Não está só lá num ambiente de trabalho, não está nas ruas, não é? Os grupos levantando suas bandeiras e requisitando aquilo que eles acham que merecem para a sua categoria, mas o conflito está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Ele está dentro dos nossos lares e esse é um tipo de resposta típica, tentar escapar negando ou fugindo. O fundo do poço, diríamos aqui, o Ken Sande fala, que é, se o conflito é tão grande e eu não tenho recursos e eu não sei como resolver, é melhor acabar com a vida. O indivíduo parte para o suicídio, ele não tem esperança, ele não sabe como, é uma grande nuvem escura, ele não vê a luz no fim do túnel, então, quer saber, a vida não vale a pena. A Organização Mundial da Saúde tem uma estatística, ela é mais antiga, eu vi essa estatística em 2005, 3 mil pessoas tiram a vida, sua própria vida, por dia. Eu li recentemente um folheto brasileiro, também de, poderíamos chamar de prevenção do suicídio, é dito nesse folheto a estatística de que 40 pessoas tiram, desculpa, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida ou comete o suicídio. Os estudiosos do assunto, eles dizem que não, essa estatística é furada, é muito maior esse número. E é verdade, Brasil, se você for para o Rio Grande do Sul, é um estado que acontece muito suicídio. Se você for para o Rio de Janeiro, especialmente em períodos de festas, comemorações, o povo que mora ali na região de Niterói, constantemente ouve histórias de pessoas se atirando da ponte Rio Niterói. Há uma cidade próxima a Tibaia, a região de Campinas, chamada Nova Odessa, a estrada de ferro, a estrada do trem passa dentro da cidade, então tem alguns viadutos, umas estradas que eles passaram por baixo da estrada de ferro e os trilhos ficam visíveis ali, sustentados lá por concreto, madeira e tudo mais. E, recorrentemente, as pessoas, volta e meia, os trabalhadores começam a sair logo de manhãzinha das suas casas e encontram indivíduos pendurados ali na linha férrea. Então, há um índice muito grande e grupos e situações, isso é bem sério. Fala, Johnny. Muitos alemães, acho que a cidade mais alemã do Brasil é a Pomerode? Isso. Às vezes tem esse fator. Japão, você já ouviu falar, o jovem japonês, ele é criado, não é? Incentivado a ser o melhor em tudo. Então, se ele não passar em primeiro lugar no concurso da empresa, na faculdade, para ele está ruim, eu não sou bom o suficiente. Então, há um alto índice de suicídio também no Japão. No Brasil, houve uma onda, pelo menos, na região norte, mais para o lado de Rondônia, de uma tribo indígena, muitos indígenas cometendo suicídio. Então, você tem movimentos ou momentos ou questões relacionadas à cultura, mas, com certeza, essas pessoas lutaram com algum conflito, ou seja, intrapessoal ou interpessoal ou relacionado à maneira de se viver dentro daquela cultura. Então, isso é muito sério. Mas há um segundo tipo de resposta que o Ken Sande vai trabalhar. Ele fala que são as respostas de ataque. O indivíduo fala, espera aí, eu não sou covarde, eu não vou tentar escapar do conflito. Então, o que ele faz? Quer saber com quem você mexeu? Você quer conflito? Arregaça as mangas e parte para o embate, parte para o ataque e, literalmente, vai para a agressão. Agressão verbal, agressão com chantagem emocionais e todo tipo de agressão. O Brasil é um dos campeões de agressão à mulher, à criança, o abuso infantil, ao adolescente. Tanto que nós temos os olhos das comunidades internacionais sempre de olho nessas estatísticas aqui no Brasil. Por que tem uma delegacia especializada nos assuntos da mulher? Por causa dos abusos. Então, historicamente, o pêndulo vai para o outro lado. Por que Maria, lei Maria da Penha, a Maria, são reações e tentativas de respostas para se minimizar a agressão? Será que dentro dos lares cristãos acontece agressão? Com certeza, não é? Talvez menos agressão física, mas, infelizmente, e tristemente, acontece. Mas, muitas vezes, há chantagens, agressão de chantagem emocional, de impor condições para a vida, o relacionamento dentro da família, dentro da casa. O Jairo falou muito, não é? Do relacionamento na família, dos filhos, da criação dos filhos. Às vezes, os pais estão chantageando os filhos, baganhando respostas de comportamento com os filhos. Isso não deixa de ser um tipo de agressão. Mas não fica parado aí. Com certeza, a profissão de advogado no Brasil tem sido uma profissão promissora. Assim como nos Estados Unidos, já há algumas décadas, é muito comum qualquer indivíduo entrar com uma ação judicial contra você por qualquer coisa. Porque você jogou uma casca de banana na frente da casa dele, ele vai pôr você na justiça. Se você ficou olhando para ele muito tempo, vai pôr você na justiça. Então, coisas bizarras. E no Brasil, não está ficando longe, não. Então, já que eu não posso, não sou fortão, não sou bombado para te enfrentar e nessa base do ataque, vou fazer um B.O. contra você, aí quero ver, você vai ter que pagar tudo na justiça. Então, parte para um acionamento judicial. Então, algo muito sério. O que a palavra de Deus fala sobre isso? De irmãos em Cristo colocando irmãos na justiça. Paulo fala, será que não tem ninguém sábio entre vocês para julgar a causa, para fazer uma mediação no conflito que vocês estão tendo? Mas não, eu quero mostrar quem é o forte aqui, quem é que ganha o argumento. Eu não vou ficar no prejuízo, não. E parte para esse tipo de atitude. Se do lado do escape, o fundo do poço é o suicídio, o que você imagina que é o fundo do poço aqui, na resposta de ataque? Assassinato, homicídio. Não precisa nem falar, não é? Das estatísticas brasileiras. Se mata mais aqui do que situações de guerra. Mas você está falando, mas espera aí, por que o Ken Sande está falando de homicídio? Abre bem rápido em Mateus capítulo 5, o Robert Jones leu o 23 em diante. Olha o versículo, deixa eu ver se está correto aqui. Mateus 5, 21. Olha o padrão do que é comparado ao homicídio por Jesus. Mateus 5, 21. Ouviste-se que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Há um juízo severo, não só para quem mata o outro, como dizia a lei, mas a comparação de Jesus é que um padrão é mais alto do que esse, de cometer algo físico. O indivíduo que, em outras palavras, algumas versões usam até a palavra odiar, se você odiar, se você se irar contra o seu irmão, você já cometeu o pecado do homicídio. Assim como ele compara e dá o padrão de que o homem que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou no coração, não precisa nem cometer o ato físico, nem precisa cometer o ato físico de homicídio. Então, quer dizer que há muitos maridos que já mataram a esposa no coração e há muitas esposas que já mataram o marido no coração. Há muito filho adolescente que matou os pais no coração. Há muitos pais que mataram os filhos no coração. Se esse é o padrão de Jesus, se o ódio, a ira contra uma pessoa é a comparação com o pecado do homicídio. Então, a questão fica bem séria para o nosso lado. E é evidente que para o cristão, para o indivíduo que nasceu de novo e que conhece o evangelho, partir para o ataque não é a resposta. Então, escape e ataque é parte desse terreno escorregadio, esse terreno lamacento aqui. Não há firmeza. Então, quais são as respostas? Ou qual tipo de resposta é correta? o que é bíblico? Sim, a proposta do próprio livro, que é a resposta do pacificador. Robert Jones está destrinchando, então, num aspecto maior, levando para a questão da confrontação, que nós não vamos ver aqui. Hoje de manhã ele detalhou muito mais a parte bem prática do perdoar, lidar com perdão, da confrontação e tudo mais. Aqui a gente vai empacotar tudo isso um pouco mais rapidamente. Então, a terceira resposta, que é a resposta para nós, crentes do Senhor Jesus, nós que somos filhos de Deus, somos pacificadores. Quando você vem no corredor, as pessoas falam, rendem graças a Deus, porque está vindo um pacificador. Não é que todo mundo vai sair correndo, fala, lá vem o que vai pôr mais lenha na fogueira. Ele está com um galão de gasolina, esse aí quer ver o circo pegar fogo. Não. Ali está vindo um filho de Deus e ele vai trazer, vai promover a paz entre nós. a parte do pacificador, e aí então o Kensande, na verdade, ele sugere cinco ações, eu reduzi para quatro, vou comentar rapidinho a que eu extraí daqui, mas ele sugere o seguinte, desconsidere as pequenas ofensas, ou seja, releve, não leve em conta quando é uma coisa muito pequena. olha o que diz Provérbios 12, 16, a ira do insensato riscou pega fogo, na versão paralela aqui, a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente, o indivíduo que é sábio, segundo o livro de Provérbios, ele oculta a afronta. Você se sentiu afrontado? Não leve em conta, desconsidere. Só que aí, o que é essa afronta? Algo que não é um pecado, não existe algo moral envolvido. É mais ou menos aquela situação que nós falamos fazer tempestade em copo d'água. A grande verdade é que nós somos melindrosos. Quer saber? O Edwin, nessa manhã, nem me cumprimentou. Aliás, olha, o Edwin é muito difícil, gente. Vocês encontrarem com ele aí, cuidado, porque ele não dá bom dia para as pessoas, não. Que coisa horrível, né? Que irmão difícil esse. Aí, você cria uma grande causa. O fato de não ter tido uma resposta de um bom dia é algo suficiente para a gente se empenhar em todos aqueles passos de confrontação, de acerto com o irmão? Não. Perdoa no coração. E ainda mais se for com o Paulo Santana essa situação de manhã. eu estou bem acordado, eu consigo soletrar o meu nome depois das oito e meia da manhã. Apesar de acordar mais cedo, mas eu demoro de manhã. Então, me dê um desconto, por favor. Encontrei o Paulo Santana nas ruas de Goiânia, cumprimentei ele de onde, que eu estava naquela conferência e ele nem me respondeu. Dá um tempo se era de manhã. Se não for, pelo menos, será que ele conseguiu gravar o nome de todo mundo? Meio difícil. Então, percebe? Às vezes, nós fazemos essa tempestade em copo d'água. A gente pega uma coisa muito pequena e pintamos uma figura horrível. Mas aí, aquela questão de justiça própria, os meus interesses, para mostrar como eu fui machucado porque ele não disse bom dia. Estou dando o exemplo do bom dia, mas você pode pensar em tantas outras coisas. Agora, isso tudo é muito mais fácil acontecer no relacionamento familiar, marido e esposa. dificilmente é uma grande coisa. Nós somos pecadores, nós podemos cometer coisas horríveis, mas no dia a dia da família, às vezes, são coisas pequenas que incomodam. E precisamos aprender a desconsiderar, já perdoando no coração, talvez essa a ilustração. Tem mais um texto de Provérbios 19, 11 que diz a descrição do homem o torna longânimo. Então, precisamos aprender a esticar um pouco mais a nossa paciência, a não ser pavio curto, não. Mas a glória deste homem que é sábio, que tem essa descrição, a glória dele é perdoar injúrias. Você sentiu injuriado? Hum, né? Aquele biquinho. Perdoa. Abre o coração diante de Deus. Não põe, não faz um cuponzinho para descontar lá na frente. Muitos casais fazem isso. Essas pequenas coisinhas vão juntando ao longo dos anos. Os anos vão passando e está juntando, está botando no baú. Aí, quando passam muitos anos, decide abrir o baú e ele está carnicento, mal cheiroso. E ninguém consegue ficar ali, sai um correndo para cada lado. Quando a gente usa o termo, vai virar uma bola de neve esse negócio. E é isso mesmo. Porque a Bíblia tem algo para a gente acertar diariamente o nosso coração. Ela tem essa instrução. A gente já vai chegar lá. ou desconsiderando ou relevando. Mas vamos dizer que a coisa não é tão pequena. Houve uma ofensa. Aí você vai ter que buscar a sabedoria de Deus, pedir para o Espírito Santo sondar o teu coração. Sonda-me, ó Deus, vê se vai em mim algum caminho mal. Eu quero saber se eu estou sendo egoísta, Deus, para levantar essa causa aqui. Mas houve uma ofensa, houve uma questão moral, contrária à tua palavra, houve uma mentira envolvida. opa, isso então não é tão pequeno para desconsiderar. Aí então, o segundo tipo de resposta do pacificador parte para o diálogo. Robert Jones falou esse texto para a gente hoje de manhã. Se pôs ao trazeres a tua oferta ao altar, se pôs ao trazeres ao altar a tua oferta, ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão e então voltando faz tua oferta. Nossa vida de comunhão, de relacionamento, de adoração a Deus depende do acerto que nós temos de conflitos uns com os outros. Então, se isso te incomoda, se o Espírito Santo te traz a memória, há uma ofensa de fato, aí não é para relevar, vai lá acertar, para restaurar o relacionamento, porque não ficou bom as coisas entre você e a pessoa, precisa ser acertado. então o diálogo resolve. O Jairo, acho que mencionou num dos dias a questão do silêncio. Silêncio nunca resolveu o conflito. O único silêncio bom é quando nós estamos fumegando, com as emoções alteradas, é sábio ficar quietinho naquele momento, espera essa poeira, vamos dizer, emocional baixar, mas aí você toma a decisão de ir fazer o acerto. Não é assim, também nunca mais vou falar sobre isso. Você já está usando o seu argumento de silêncio como acusação, como arma. Maridos sabem usar muito bem a sua ira silenciosa como arma. Vamos ver que daqui a pouco é muito comum onde tem conflito ter ira. Aliás, o Robert Jones tem um livro sobre a ira, Arrancando o Mal pela Raiz da Nuta. Outro tema que a gente tem que ler. A grande maioria das vezes as nossas respostas pecaminosas vem na base, vem preenchidas com ira. Então, temos que partir para o diálogo, para a conversa, convidar um ao outro, como dois adultos interessados em agradar a Deus. Não é esse o primeiro propósito que Robert Jones estabelece para a gente? É uma oportunidade de glorificarmos a Deus. O pacificador então sabe que é na base do diálogo. Mas aí tem aquele espaço, tira a trave do seu próprio olho e aí vai acertar com o irmão. Mas vamos dizer que ainda o diálogo não foi possível. Tentamos, a coisa ficou difícil, quem sabe até piorou na tentativa de conversar. Então, busca ajuda. Aqui é que o Ken Sand também adiciona mais um item, ele vai falar de uma mediação. isso quando tem uma causa envolvida no sentido de há bens, há divisão de bens, há alguém que precisa ser especialista naquele assunto do conflito. Ele chama de mediação. Mas a gente pode basicamente embutir nessa visão de conselheiros, de pessoas que vão auxiliar, pessoas maduras, crentes piedosos, o Jairo falou bastante isso hoje de manhã, de famílias, de outros que podem te ajudar na criação dos filhos, que podem te ajudar a lidar com as lutas quando houver conflito. Diz Provérbios 13 e 10, da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Deus providencia no meio do seu povo pessoas que vão nos auxiliar. Com maturidade ele consegue ser imparcial, ele consegue perceber o que é que precisa ser levado em conta para o acerto, para a conversa, ele pode se tornar até um mediador e junto com você para a confrontação e os acertos que forem necessários. Por isso que com os que se aconselham se acha sabedoria. Mas vamos dizer que aí a coisa ainda não ajudou, não resolveu. A palavra de Deus tem mais um recurso. Talvez muito desse recurso existe uma parte que é para nós fazermos, mas uma outra parte é da igreja como um todo. Então a disciplina da igreja é recurso de Deus também para reconciliação, para o acerto, para a pacificação. Tristemente, infelizmente, agora é meu julgamento aqui. Poucas igrejas sabem lidar com a disciplina dos seus membros. É muito triste. ou não fazem nada as igrejas mais moderninhas. Deixa como é que está para ver como é que fica. Aqui é tudo pelo amor, não tem problema. Não cuidam da pureza, da santidade da noiva, que é a igreja. Isso recai como responsabilidade para os líderes, para os pastores. Se não é esse lado, então deixa assim. Aqui nós somos amorosos, aqui não tem disciplina, que é um erro. ou vai-se para o outro lado do pêndulo. Uma energia rigorosa, porém sem cumprir o papel bíblico, os passos bíblicos para a disciplina. Na hora que ninguém aguenta mais aquele irmãozinho, então, seu nome está indo para a assembleia, nós vamos te excluir. Mas o intuito da disciplina é ganhar o irmão. Então ele já falou, não é? Vai entre ti, ele só. Se ele não te ouvir, leva mais um ou dois. Se ele não ouvir, leva então agora. E se ele não atender, porque é sempre a expectativa que ele seja convencido para buscar a resolução. Se ele não atender, diz então para a igreja. A igreja é a autoridade espiritual máxima. Então agora a igreja vai dar o terceiro passo para convencer esse irmão de que ele precisa mudar, ele precisa fazer o acerto. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, agora sim, o quarto passo considera-o como gentil publicano. É evidente que cada denominação tem a sua prática pastoral disso daqui, mas tristemente não vejo muitas igrejas operando do modo bíblico nisso daqui. Então essas são as quatro respostas pacificadoras. Você tem sido um pacificador? Você já agora tem e então pode reconhecer melhor os recursos de Deus. Desconsidere, pequenas ofensas, releve, vai buscar o diálogo, não conseguiu resolver, busca auxílio de pessoas maduras, crentes piedosos. Se necessário, disciplina da igreja. Ah, então, mas a pergunta que tem que ser respondida e então eu pisando agora no pé na praia do Robert Jones, por isso eu vou passar mais rápido aqui, é a questão dos conflitos e os desejos do coração. Por que é que nós temos conflitos? O grande problema temos que reconhecer. O texto de Tiago, ele já trabalhou bem, mas só relembrando aqui, Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas? Os conflitos que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam a ideia aqui é um desejo controlador, a palavra é um forte desejo, Paulo usou muito essa palavrinha para a questão carnal, desejo sexual que domina um coração, mas na verdade pode ser qualquer coisa, no fim são os ídolos do nosso coração, eu quero o que eu quero, do jeito que eu quero na hora que eu quero. Eu aumentei uma estrofe na musiquinha do Johnny, vocês viram, não é? Eu quero o que eu quero do jeito que eu quero na hora que eu quero e bato o pé. Então vocês cobiçam coisas, vocês são dominados por esses desejos e não têm essas coisas. Aí a gente parte para a ignorância, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, aí mais contenda na sequência. Não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, motivos egoístas para gastarem seus prazeres. Então se um desejo me leva a pecar, está tudo errado. E às vezes são até desejos bons. Então o que a gente aprende aqui é que tudo começa com o meu desejo. Se ele é impuro, errado, já está errado só de desejar. mas se eu deixar esse desejo controlar o meu coração, ele se transformar em uma demanda e tudo aqui é muito sutil. Pensa no casamento então. Ah, o Jones também deu essa ilustração. Uma esposa que quer apenas que o marido a ame. É bíblico, não é esse desejo? Sim, não, esposas. Tem esposa aqui? A esposa desejar que o marido a ame. Esse é um bom desejo. Mas pode ser um problema se ela desejar muito que o marido ame e aí ela acaba respondendo ao não ter o amor que ela quer com ira. Aí sobra para o filho, para o cachorro, para o gato, não é? Toda a ira da esposa. Aí virou pecado. É disso que está falando. Porque o desejo, que era só um desejo, virou uma demanda. Começou a controlar o coração. E é o que ele falou já. Eu me assento no trono do juiz, eu pego o cetro da equidade e vou julgar a causa a favor de quem? Dos outros? Minha. Mas aí eu me esqueço que a Bíblia diz que só existe um justo juiz. Quem é o único justo juiz? Deus. Por isso que Tiago vai falar que a ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. Porque quando eu já peguei o cetro, eu já tenho o julgamento completo na minha mão, já sei o que eu vou fazer. Você passa a julgar, mas nós não somos juízes benevolentes, misericordiosos como o nosso Deus. Nós nem queremos saber da cruz de Cristo. E aí o que você faz com o coitado que está sendo julgado? Você condena. Se você tivesse o poder de tirar o livro do indivíduo, o nome dele, do livro da vida, você o faria. Nós defendemos o nosso interesse. Eu gosto de ilustrar isso bem rápido, então. Na verdade, Paul Tripp contou essa ideia e eu vi que ela é muito propícia a mim. Imagina domingo, aquele dia que você junta as famílias, vai fazer aquele almoço delicioso, o cunhado, o primo, o irmão, vem as crianças, as irmãs combinam o que cada uma vai levar e junta a panela lá na casa, mas você sabe que vai ter comida boa, vocês vão comer tranquilamente, não vai faltar comida, mas você sabe que elas planejaram fazer aquele bolo de chocolate, o Floresta Negra, recheado com Nutella, chocolate raspadinho, meio amargo em cima para dar o contraste ali, maravilhoso. Você fala, eu amo esse bolo, eu gosto demais desse bolo, eu vou comer um pedaço generoso por isso não vou comer demais o frango com piqui e vou deixar mais espaço para o bolo. Sem problema, você não é sobrepeso, você não é diabético e você come dentro do limite cristão, o seu pedaço de bolo e se delicia. E você viu que todo mundo comeu, já está todo mundo farto, está todo mundo abençoado, mas sobrou um quarto do bolo, um pedaço bom do bolo. E lógico, vai para onde o bolo depois da refeição? Volta para a geladeira. vai ficar conservadinho lá. Aí você tem um plano no coração. Na verdade, começa com um desejo. Quem sabe, lá no meio para o fim da tarde, tem espaço para mais um pedacinho dessa maravilha aqui. e você que é bíblico, você é simples como a pomba, esperto como a serpente, você faz, bom, essa turma aqui vai cochilar agora, uma e meia da tarde e até três e meia, quinze para as quatro, eles não vão acordar não. Então, vai ter jogo à tarde, se eu for comer três e meia, está arriscado, dá para não achar mais bolo lá não. Aí você fala, então, três e vinte, não, é arriscado, está muito perto, três e quinze, eu vou garantir, eu vou pôr o meu despertador às três, vale o sacrifício da minha soneca e às três horas você ouve um barulho debaixo do teu travesseiro, ti, 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 você desliga rapidinho e vai de meia para a cozinha para ninguém ouvir seu chinelo, tudo quietinho, você arruma lá o seu café Nespresso ou a sua Coca-Cola ou Guaraná, você pega um pratinho e aí você abre a geladeira. isso mesmo, isso mesmo, você pensou antes de mim, não está mais lá, já foi o bolo. Eu geralmente, eu duvido dos meus irmãos em Cristo e eu duvido de você, menos que você, a hora que a gente terminar a palestra pode falar o contrário, eu duvido que algum de vocês faria aquela oração, abençoado seja Senhor o teu servo, eu duvido, pode ser que alguém é tão maduro espiritualmente, está semi-arrebatado, que faria esse tipo de oração. Qual é a tua reação naquela hora com um desejo que começou lá às 13h30 após o almoço? Esse desejo te controla? Não é só que você, ah, tudo bem, não tem mais o bolo, legal, outra semana, daqui três semanas a gente junta de novo, vai ter, eu como de novo, eu posso dizer como normalmente eu reajo, com certeza não teria som, mas se pudesse ouvir lá dentro do meu coração, acho que saia assim, com certeza expressando toda a minha ira, eu desejei, eu quis muito e porque não tive, não recebi, então agora eu julgo, agora quero achar, mas quem comeu todo o bolo e não deixou pelo menos um pedacinho? eu acordei primeiro que todo mundo, aí você vê o sobrinho vindo e joga um último pratinho de plástico na pista e sai e vai brincar com os priminhos, aí você, ah, moleque, quer saber? Não vem comer mais aqui, não chama mais esse cunhado com esse monte de criança, não, como é que pode? A gente julga e a gente condena, troca o bolo por qualquer outra coisa na sua vida que você quer muito que se transforme em demanda que você está disposto a sentar no juiz, no trono de juiz e condenar, por isso, de novo, famosa desenho de Robert Jones, não é? O trono, nós falamos para as pessoas, quem é o senhor, quem é o rei, quem é o dono, quem é o soberano da tua vida? Jesus, a resposta é rápida, mas na verdade nós somos bons atores para dizer que Jesus de fato está controlando tudo, porque a nossa tendência é botar os nossos desejos na escadinha, ao invés de ficar debaixo do trono da graça de Deus, e se eu tivesse um pequeno entendimento de consagração, de oração, eu falaria, senhor, se o senhor quiser, às 15 horas eu comerei mais um pedacinho de bolo, porque se o senhor não quiser, eu não vou comer, mas nós achamos que Deus não tem o controle dessas coisas, e aí eu me esqueço de 1 Coríntios 10,31, portanto, quer comais o bolo floresta negra ou não, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus, mas como eu não tive, esquece Deus, o senhor fica um pouquinho aqui do lado do trono, aqui está o meu desejo, senhor, eu não tive, não é possível assim, como é que eu vou continuar amando essa turma aqui que não dá o que eu quero? a gente faz isso sutilmente no nosso coração, e muito mais com o nosso próximo mais próximo que a gente devia amar, que é o nosso cônjuge, nós que somos casados, o nosso próximo mais próximo é o nosso cônjuge. só lembrando, isso aqui, Robert Jones já trabalhou, que os conflitos, então, nós esquecemos que é uma oportunidade para glorificarmos a Deus, para reconhecer o nosso próprio coração pecaminoso, o livro do Teddy Tripp, Pastoreando o Coração da Criança, excelente livro, vocês que têm filhos pequenos precisam ler, esse livro foi primordial no momento que pela graça de Deus eu me lembrei dos princípios do livro para lidar com uma situação com o meu filho, 14 anos na época, eu falei, ou eu exijo o comportamento dele, ou eu ganho o coração do meu filho, e Deus me deu graça, foi misericordioso comigo, e eu decidi ganhar o coração do meu filho, isso é graça de Deus, não somos perfeitos como pais, mas se nós decidimos seguir as escrituras, nós vamos ver o resultado dela aplicado, o problema é quando nós negligenciarmos, muito do que o Jairo falou pela manhã para a gente, e aí então, uma vez reconhecendo a nossa falha, o nosso erro, Deus nos dá cônjuges para mostrar muito mais o nosso pecado, com o egoísta nós somos, Deus nos dá filhos para mostrar primeiro como são os pecadores, e eu me via nos meus filhos, aí chegava cheio da autoridade e justiça própria, mas eu era tão igual ou pior, lógico, eu era pai, eu precisava exercer a disciplina como pai, mas como Deus trabalhava no meu coração, como eu tinha que aprender, para então chegar até o meu irmão, queridos, aonde tem conflito, com certeza tem ira, os conflitos revelam pessoas iradas, e como eu disse, é um um ditado que não está no livro de provébios, não é? O tiro pode sair pela culatra da ira, é verdade, muitas vezes nós usamos a ira para atingir o outro, e a palavra de Deus é clara lá em Efésios, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque o diabo vai aproveitar, nem deis lugar para o diabo, porque a hora que você está inflamado em ira, você santou no trono de vez e Jesus fica aí, o senhor sai um pouquinho e o diabo vai fazer a festa, não tenha dúvida, Robert Jones ele faz uma paráfrase aqui, pode ser que ele vai falar até amanhã, mas eu estou falando antes dele, então eu vou falar a palavra dele, ainda que você ficar irado, não peque, temos que ser rápidos em resolver esse negócio da ira no nosso coração, mas nós preferimos nos entregar a arma da ira, porque com ela eu ganho o argumento, vou mostrar o quão indignado eu estou com você, foi o que Caim fez com seu irmão, e Deus viu e falou, Caim, o seu desejo será para ti, está falando da ira dele, cumpre a ti e dominá-lo, não é justa essa tua ira, eu falei que o tiro sai pela culatra da ira, porque o casal havia brigado, eles tiveram um conflito, e a tendência então da mulher é é buscar uma resposta às vezes do marido, uma decisão, se ele é o sacerdote do lar, ele é o líder da casa, então ela ficou cobrando, mas e aí, por que você não fez, você não decidiu, eu tenho que resolver tudo, e ele simplesmente foi se segurando, ela só via o lábio espremido, talvez e a testa franzida, era tudo que ele demonstrava, mas o coração cheio de ira, ele falou, ela vai ver, essa mulher vai ver, ela não sabe com quem ela está mexendo, e aí ele esperou o momento oportuno, para devolver toda a sua ira para a sua esposa, só que eles tinham uma viagem marcada, entraram no carro, colocaram as malas e partiram lá para o interior, pensar lá para Pirinópolis, pegaram uma estrada onde tinha fazendinhas, não é, e ele olhando a paisagem bonita, passou numa fazenda, tinha um monte de gado, vaca, burros, animais no pasto, ele falou, aqui está a minha resposta para essa mulher, vai ver, ele simplesmente esticou o queixo, falou, agora você vai ver com quem você mexeu, esticou o queixo assim, dirigindo, aí, teus parentes fez para ela, isso é jeito de trazer como resposta, não é, a algo que está efervescendo no coração, mas o tiro sai pela culatra, ela falou, é, minha sogra e meus cunhados, ele dançou, então não é bom, tem que resolver a ira do jeito certo, eu e minha esposa, nós fizemos um pacto recém-casados, sugestão de uma irmã, 60 anos de casado, na época ela já, 60 e tantos anos, ela viúva, e falou, Paulo e Dulce, vocês querem longevidade no relacionamento conjugal de vocês? Faz o que Provérbios 4, 26 diz, ah, que joia, não vá dormir sem resolver os seus conflitos, como casal, vocês tem que manter a ficha limpa, não é, que bênção, que sabedoria, que coisa simples, talvez até óbvia, Dulce, vamos orar, vamos consagrar nossa vida, vamos pedir a graça de Deus para a gente nunca ir dormir sem ter acertado alguma coisa que estivesse pendente durante o dia, e quando você já experimentou fazer esse tipo de consagração na hora da sua vida, e o que acontece na sequência? vem a oportunidade de praticar, é sempre assim, na sequência dos dias, das semanas, aquele dia que a gente acordou não muito interessado no papo um com o outro, as respostas sempre eram monossílabos, uhum, tá, você vai trabalhar hoje? Vou, você vem almoçar? Não, você vai não sei o que? Sim, e não era assim, eu e Dulce, o pessoal do PV Caldas que nos conhece, a gente gosta muito de conversar, somos muito amigos, falamos pelos cotovelos, e aquele dia não tinha papo, e o dia passou mal, esquisito, e chegou em casa a tarde, fim do trabalho, então enrola para ir tomar banho, aquela coisa, e fica esperando o outro, e a minha oração, Senhor, toca no coração da minha esposa, Senhor, eu tenho certeza que eu, teu servo, não fiz nada para ela, acho que ela fazia a mesma oração, e foi enrolando, jantamos, aí não tem muita coisa para fazer, porque não tem papo, não tem a conversa normal, que a gente normalmente tinha, e não tínhamos televisão naquela época, sem casados, também não tinha televisão, eu falei, já sei, eu vou para o quarto, vou acender a luz do meu abajur, e vou ler um livro, como que mostrando para minha esposa, estou aqui, disponível, bem acordadinho, para você abrir o seu coração comigo, e ela teve a mesma ideia, foi para o quarto, acendeu a luz do abajur dela, pegou uma pilha de revista, e ficou lá, folheando, eu daquela época não lia muito à noite, não tinha necessidade de deitar na cama e dormir, o livro não tinha começo nem fim, amados, crente quando dá para ser dissimulado, a gente sabe como ser um bom ator, e eu mexi o livro, aí raspa a garganta, estou acordado, aí eu falei, deixa eu mostrar, ela não está entendendo que eu estou acordado, mas quando a gente não está bem, você não é tão claro um com o outro, aí a gente fala entre os dentes, já viu o casal brigado, que quer falar, mas não fala, então eu falei assim, beber água, fui lá para a cozinha, enrolei, fui tomar água, voltei, aí ela, eu também, ela foi tomar água, voltou, aquela embromação, isso lá, nove e meia da noite, passa mais quarenta minutos, hum, a aguinha não foi legal, falta mais coisa, esse livro está interessante, beber suco, foi para a cozinha, beber suco, peguei o suco, demorei, voltei, a hora que eu voltei, ela a mesma coisa, onze horas da noite, agora a coisa está ficando certa, está demorando demais, aí eu falei, tomar um leite quentinho, relaxa, deixa você preparado para dormir, fui tomar leite quente, ela ouviu micro-ondas e tudo, eu voltei, ela foi, onze e quarenta e cinco da noite, vinte e três, quarenta e cinco, quinze para meia noite, depois de tanto líquido na bexiga, revisamento, para esvaziar a bexiga, aí não tinha mais jeito, falta meia noite, já era isso, agora eu falei com todas as letras, para ela ouvir de maneira audível, porque o olho já estava pesando, eu falei, vou escovar os dentes, é sua chance, porque a hora que eu voltar, vou apagar a luz do abajur, e olha, só amanhã cedo, fui escover os dentes, voltei, na hora que a Dulce falou, vou escovar os dentes, eu também, ela viu uma aranha, na parede de casa, lá no PV, na Palavra da Vida em Atibaia, tem muito gramado, tinham cortado a grama, a coitadinha se refugiou, para dentro do nosso quarto, que é aquelas janelas de madeira, treliça, entrou para dentro, se escondeu, atrás do criado mudo, e na calada da noite, aquela hora da noite, é tarde para a aranha, ela se sentiu segura, para passear no quarto do casal, mais pacificador que tinha, na face da terra, e ela subiu na parede, e a Dulce morre de medo, esses animais, e ela então, se apavorou, falou, querido, olha o tamanho da aranha, gente, essa parte aqui, eu acho que aconteceu, eu ouvi a música, do Indiana Jones, conhece? Eu fui para o banheiro, fica vigiando, segura, senão ela vai esconder, a gente não vai achar, aí que não vai dormir, fui lá, peguei o rodo, fica aí, fica aí, uma só, a aranha deu uma pirota no ar, caiu em frente o criado mudo, e agora, eu com o meu sabre, não era sabre, era o rodo, virei para a minha amada, olho no olho, e não foi? Matamos a aranha, não é? O que está acontecendo? Por que você está triste? O que eu fiz? Sentamos os dois, na beira da cama, e fazíamos muitas perguntas, ao mesmo tempo, pedimos perdão, ao mesmo tempo, um para o outro, lembramos do texto, oramos, e tivemos um sono reparador, moral da história, aranhas são seres celestiais, não, não é? Iraives, não pequeis, não se põe o sol sobre a ira, isso é promessa de Deus, e a gente precisa se empenhar, para fazer a vontade dele, olha só o que disse James Kennedy, desça da escada do seu coração, abra a porta da prisão, destranque as correntes, porque essa é a tendência, nós trancafiamos a pessoa, lá no calabouço da nossa alma, então destranque as correntes, e deixe-o sair do calabouço da sua alma, porque a gente fala, vai apodrecer, e no fundo da minha alma, se ela apodrecer, você apodrece junto, qualquer que seja essa pessoa, por isso, a única maneira de resolver conflito, temos que ministrar o perdão, Efésios 4, 32 diz, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus, os perdoou em Cristo, perdão total, completo, mas nós somos egoístas, somos orgulhosos, somos durões na queda, nós não nos quebrantamos, e precisamos lembrar da verdade mais básica, um autor chamado Gary Thomas, um excelente livro, Você Casado para Ler, O Casamento Sagrado, editora Esperança, se eu não me engano, ele diz que, um dos princípios que o casal casado, mais vai aplicar na vida, é um princípio cristão, de perdoar um mútuo, mais do que romance, mais do que o amor, mais do que a, qualquer outro tema, é perdão, são dois pecadores, que disseram sim um para o outro, fizeram uma aliança diante de Deus, e para honrar isso, precisamos ministrar constantemente o perdão, essa é a única maneira, de resolvermos conflitos, o maior conflito que existia, entre nós e o nosso Deus, foi resolvido, assim, o perdão ministrado, que veio do Senhor Jesus, olha o que diz Colossenses 1, 19 e 20, para encerrarmos aqui, Ele é o nosso pacificador, o Senhor Jesus, pois foi do agrado de Deus, Ele quis agradar a Deus, não é? que nele habitasse toda a plenitude, completamente Deus, e por meio dEle, reconciliasse consigo, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz, pelo seu sangue, derramado na cruz, nós temos já tudo o que nós precisamos, para resolver os nossos conflitos, porque Cristo já foi adiante, Ele já pagou o preço, nós só temos que nos apropriarmos, entendemos, e Ele fez isso, para nos dar salvação, e Ele disponibiliza, a cruz ainda está disponível, quando temos conflito uns com os outros, é por causa do nosso amor a Ele, por causa da obediência a Ele, por causa da disponibilidade do perdão dEle, nós podemos perdoar uns aos outros, amém?